Olá, meu nome é Janaína Lambert, eu trabalho na área de Formação e Desenvolvimento no Departamento de Educação do CNA de Administração Nacional. É um grande prazer estar com todos vocês aqui na Bete Educação mais uma vez e um prazer ainda maior poder apresentar o palestrante que vai conversar com vocês hoje, do One and Only Vinícius Nobre. Então, o Vini, ele tem, ele é mestre em desenvolvimento profissional e ensino de línguas na Universidade de Chichester, graduado em letras pela PUC-Hill, certificado em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e ensino de inglês com ISELT e Delta pela Universidade de Cambridge, conselheiro e ex-presidente da Brass Tisson, maior associação de professores de inglês do Brasil, com autor de livros didáticos e de metodologia do ensino de inglês, professor de pós-graduação na Estácio, doutor de mestrado pela Universidade de Chichester e, por último, mas certamente não menos importante, diretor do Departamento de Educação do CNA de Administração Nacional. O Vini falará sobre o papel da felicidade na educação. É com você, Vini. Jana, muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. A gente tem um encontro rápido hoje para falar de um assunto complexo e que muito me interessa. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco das minhas descobertas, um pouco de algumas teorias relacionadas à felicidade dentro do universo da educação e, assim, longe de tentar cobrir o tópico por completo, eu vou passar realmente apenas uma provocação para que a gente consiga utilizar esse tempo que a gente tem da melhor maneira. Então, se vocês puderem comentar no chat, puderem falar um pouquinho para mim por que vocês optaram em ver um webinar sobre felicidade e educação, eu vou gostar bastante de entender um pouco esse processo aí de decisão, né, do interesse que cada um tem por felicidade e educação. Eu posso começar contando um pouco do meu interesse, né, de onde surgiu essa vontade de entender como felicidade e educação conversam. Eu, como a Jana comentou, eu trabalho com gestão educacional há alguns anos e uma coisa que na gestão para mim sempre foi muito clara foi a questão de equipes felizes, equipes alegres, equipes que estão num ambiente seguro e à vontade produzem melhor. E não sou só eu que falo isso, né, o Richard Branson, CEO da Virgin Records, tem essa fala que eu acho muito marcante, né, ele diz que mais do que qualquer outro elemento, a alegria é o segredo do sucesso da Virgin. E aí eu sempre me perguntei se na gestão, se quando a gente está no ambiente de trabalho, a alegria, a felicidade são reconhecidas como variáveis importantes para você ter sucesso, para você ter uma produtividade, resultados melhores, como que isso se transfere para a educação? Porque no meu recorte pessoal, a felicidade dentro da educação nunca foi tão abertamente, tão explicitamente tratada. Na verdade, na minha experiência como aluno, por exemplo, e aí eu até jogo aí a reflexão para vocês, como foi a experiência de cada um e de cada uma como aluno, a educação era muitas vezes, inclusive, desassociada da felicidade, né? Eu tive professores que falavam, vocês estão felizes demais, por que que tá rindo tanto, isso não tem graça, agora é hora de ficar sério, e a ideia de disciplina como sendo uma coisa séria, cisuda, fechada, e esse comportamento sendo atrelado a melhores resultados. E eu falei, bom, acho que temos um espaço aqui de conversa, né? Eu também trabalhando com formação de professores, trabalhando com coordenação de professores, via o assunto aparecer muito pouco, e eu acho que ele tem que entrar em pauta. Na verdade, já tem bastante gente falando sobre isso, e é o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, né? Num livro super interessante, chamado Happiness and Education, Nell Nodens traz a afirmação de que felicidade e educação não andam juntos naturalmente. Existe uma prerrogativa, inclusive internacional, não é um privilégio do Brasil, de que felicidade e educação são tratadas como coisas completamente diferentes, e muitas vezes até antagônicas. Então, aquela sensação que eu tinha como aluno, e até mesmo como professor, né? De não ouvir outros professores ou outros gestores falarem do papel da educação, ou melhor, do papel da felicidade dentro da educação, ela foi confirmada por, por exemplo, o trabalho de Nell Nodens, né? E aí, a afirmação que segue, que eu acho que é bastante importante, e é um pilar, assim, fundamental dessa nossa conversa, é que felicidade deve ser um dos objetivos explícitos, declarados da educação, e uma boa educação tem que contribuir significativamente para a felicidade individual e coletiva. Essa, assumir que a educação precisa verbalizar o seu desejo de fazer com que cada indivíduo encontre a sua felicidade, é muito importante para que a gente tenha resultados melhores. Tem um filme do Michael Moore, um documentário, Where to Invade Next, no qual ele busca em diferentes países o que tem de melhor em cada país, e ele vai para a Finlândia para entender educação. E tem uma cena que eu acho muito marcante, ele está conversando com um grupo de professores e pergunta para eles qual que é o maior objetivo que eles têm, e aí um professor responde imediatamente, ou no papel da educação, o nosso papel é fazer o aluno ser feliz. E aí ele pergunta, mas você dá aula de quê? E o professor fala de matemática. E aí, na surpresa dele, ele fala, mas a primeira coisa que um professor de matemática fala, que é seu objetivo, é ver os alunos felizes? Ele fala, e o professor responde, sim, é isso mesmo, é fazer os alunos encontrarem a sua felicidade. Então, por mais estranho ou menos comum que possa parecer, existem lugares, existem organizações, escolas, países, que entendem a felicidade como parte do trabalho educacional, né? Aqui no CNA, e em todo trabalho que a gente faz no CNA na escola, a gente tem essa responsabilidade e a gente trabalha muito ativamente para criar ambientes saudáveis, lúdicos e felizes para que os nossos alunos, por exemplo, consigam aprender um outro idioma. Então, o que pode ser uma definição de felicidade, né? Eu gosto dessa definição porque eu acho que ela está muito conectada com a educação. De Barbara Fredrickson, num artigo chamado Broaden Build Theory, ela fala, felicidade é a alegria que sentimos ao trabalhar para atingir nosso potencial, que na minha concepção é exatamente o papel da educação, é fazer com que a gente trabalhe de uma maneira gostosa, de uma maneira colaborativa, buscando o nosso potencial. E este processo é um processo feliz, né? O processo de aprendizagem precisa ser um processo feliz. Esse trabalho por si só, na busca do potencial, tem que trazer essa alegria. E não apenas quando a gente termina, porque muitas vezes a gente comunica isso para os nossos alunos, né? Que quando eles saírem do colégio, eles vão ser felizes, né? Então, o conceito muitas vezes que permeia a nossa prática é a ideia de que se eu aprender, eu serei feliz. E isso é o que também permeia muito, é um paradigma muito forte para os próprios alunos, né? Então, pegando o exemplo do inglês, é assim, ah, tá, eu faço as aulas de inglês para que um dia eu possa entender as músicas, para que um dia eu possa viajar, para que um dia eu possa ter um emprego melhor. E o processo em si, o processo de aprender, acaba ficando meramente uma atividade, né? Que não é necessariamente feliz. Então, eu lembro bem de professores que falavam assim, aprender é o trabalho de vocês, né? O trabalho no sentido do árduo, né? Então, eu não tenho aqui a responsabilidade de ser palhaço, e já ouvi colegas, professores falando isso, de entreter os alunos. É a responsabilidade deles. Acontece que tem uma série de pesquisas, principalmente com psicologia cognitiva, que mostram o contrário. que se a gente faz um esforço para que o aluno seja feliz, e isso é verdade para todos nós, né? Se a gente se sente feliz e tem uma atitude positiva naquele contexto, a gente se sente e se torna mais capaz, mais motivado e mais aberto ao aprendizado, né? Então, o Fernando está falando que ele acredita que a gente aprende mais quando é feliz. Fernando, perfeito, não é só uma crença sua, é uma realidade, na verdade, dos estudos atuais, né? E a Érica, confirmando aqui o que a gente está discutindo, né? Reforça a ideia de que a escola tem que ser um espaço menos opressivo, que tem que se tornar um lugar prazeroso, um local de felicidade. Eu concordo plenamente, Érica. E ainda tem a participação da Cíntia, que fala que no momento de tanto estresse, buscar alegria parece ser mais difícil agora. E eu concordo muito com você, Cíntia. Eu acho que quando a gente, e por isso que eu queria falar sobre felicidade e educação agora, exatamente nesse momento, no momento pandêmico, no momento de isolamento, de ansiedade, de angústia, porque eu acho que se a gente fica batendo o martelo numa abordagem conteudista, focado em fazer com que os alunos absorvam determinados conteúdos e decorem determinadas regras e fórmulas e conceitos e fatos, sem se preocupar com o bem-estar deles, sem tentar suavizar, né? E acolher esses nossos alunos, a gente vai impactar negativamente o aprendizado, né? Então, o que mais a gente pode falar sobre felicidade, né? Ela é essa busca pelo potencial e o que que ela não é? Uma das ideias erradas sobre felicidade é que uma pessoa feliz é animada, alegre, cheia de energia e contente o tempo inteiro, com um sorriso no rosto, né? Isso não é felicidade, gente, isso é delírio, é uso de drogas, é outra coisa. Felicidade mesmo é ter uma vida rica, encarar o bom e o ruim e aprender a reformular o ruim. Por que que essa citação é tão importante? Porque talvez nesse momento, aí eu volto no ponto que a Cíntia levantou, talvez nesse momento a gente não tenha alunos que estão feitos bambis saltitantes na tela, né? Cheios de energia, talvez os nossos alunos estejam passando por momentos de angústia também, por momentos difíceis. Qual que é o nosso papel como educador, como escola, como educação mesmo, né? É fazer com que eles encontrem ferramentas e maneiras de reformular este momento ruim, né? E como a Gisele mesma disse, aprender traz felicidades. E aí eu também aproveito para mencionar o que o Rodrigo diz, que o ambiente impacta diretamente a performance, né? Então a gente criar um ambiente, que não precisa ser um ambiente de palhaçada, de piadas, mas pode ser um ambiente de reformulação do ruim. Então como que a gente pode criar esse ambiente menos focado num conteúdo, menos sisudo, para que os nossos alunos aprendam a reformular o ruim, encontrem uma felicidade maior no processo deles. Tem três grandes conceitos, né? Nas teorias de motivação atual que podem nos ajudar. Que é trazer o prazer, o engajamento e significado. Então, a partir do momento que eu aprendo a reformular aquilo que é negativo, eu posso encontrar prazer na forma de interagir com essas ferramentas, com esses instrumentos, com esses conceitos, porque ele me empodera. E isso, por consequência, também me engaja. E se eu consigo trazer para os meus alunos temas, atividades, que tragam significado e propósito para aquilo que eles estão fazendo, isso também impacta na motivação, isso também impacta na felicidade deles. Então, a gente precisa sempre pensar como que a gente pode assumir essa responsabilidade como docente de, sim, nossa responsabilidade considerar o prazer que os alunos têm no processo. Por quê? Porque a gente é palhaço? Porque a gente tem que entreter? Não, porque a gente tem que criar um ambiente que favoreça o aprendizado. E quanto mais prazer, engajamento e significado a gente colocar nas nossas atividades, mais os nossos alunos conseguem encontrar felicidade no processo e ressignificar aquilo que é negativo. Ana Lúcia, obrigado pelo comentário. Fico muito feliz de saber que o tema é relevante. Muito feliz mesmo. Então, o que que Noddins fala também aqui em Happiness and Education, que é esse livro super, super interessante. Eu cito novamente Noddins. E aqui é uma tradução livre. Que o desafio e o esforço, eles fazem parte natural da busca do conhecimento e da competência. Você crescer, você aprender é naturalmente desafiador e naturalmente tem um esforço. No entanto, o esforço, que é esse aspecto inerente à aprendizagem, não precisa ser reforçado pelo educador. A gente precisa fazer a vida do aluno difícil. Eu já ouvi tanto professor. Ah, vai fazer a vida do aluno fácil? Gente, faz a vida do aluno fácil. Qual que é o nosso papel? É educar ou é torturar? Então, nós educadores não devemos criar novos esforços. A gente tem que fazer o trabalho contrário. Os alunos que estão normalmente felizes com seus estudos são mais capazes de trazer propósito para os momentos de dificuldade, inclusive, e superá-los com algum nível de satisfação. Então, não é criar um ambiente imaginário, delirante, que só coisas boas acontecem. Não. É reconhecer que existe desafio, que existe sim um grande esforço, e buscar ferramentas para que, no processo de aprendizagem, esse esforço, esse desafio, fiquem mais agradáveis, ao invés de trazer novas camadas de complexidade. E, exatamente, Adriana, se a criança e o jovem passam a maior parte do seu dia na escola, o que a gente está fazendo com a vida deles se eles não forem felizes? Que mensagem que a gente está passando? Que é tudo só esforço? Que é tudo só sofrimento? Que é tudo só sacrifício? E aí, só para reforçar ainda mais, a gente tem aqui a informação que emoções positivas ampliam, sim, o nosso escopo de cognição e comportamentos, nos tornando mais criativos e nos ajudando a construir mais recursos intelectuais, sociais e físicos. Ou seja, um grupo feliz, e aqui, para quem é coordenador, para quem é diretor, serve também para as suas equipes. Um grupo que é feliz, que tem uma emoção positiva naquilo que eles fazem, vai desenvolver maior potencial de cognição e comportamentos mais positivos, com recursos intelectuais, sociais e físicos mais estruturados. Então, é muito importante que a gente pense em como tirar a opressão, o terrorismo, a ameaça, a coerção das nossas dinâmicas de relação. Então, qual que é o papel do professor? Isso daqui eu compartilho com vocês, numa pesquisa que eu fiz alguns anos atrás, com centenas de adolescentes e pré-adolescentes, perguntando para eles o que eles achavam que o professor tinha que ser para fazê-los felizes no processo, tinha que fazer, tinha que ser. Qual que é o professor que fazia com que o processo de aprendizado fosse mais feliz para eles? E olha que fascinante o que eles trouxeram. Eles reconhecem que o aprendizado é mais feliz quando o professor encoraja interação, quando o professor dá atenção a todos, quando o professor me entende e respeita o meu conhecimento, quando o professor me corrige, sim, não é ignorar os meus erros, mas de forma respeitosa e construtiva. Quando o professor é divertido e é engraçado, e eu sempre brinco, né? Tem gente que fala assim, mas eu não sou engraçado, eu não quero ser palhaço. Gente, assim, todo mundo pode ter um momento que você relaxa, que você brinca com você mesmo, mas se ainda assim você não é engraçado, se você é uma pessoa que não vê graça nas coisas, não consegue trazer graça para as coisas, seja pelo menos divertido, né? Ah, mas eu não sou divertido também. Aí eu sempre falo, fica difícil conviver com uma pessoa que se autodenomina não divertido, não é engraçado, sem vontade de mudar, né? Inclusive nas relações interpessoais, não só na escola. Mas o professor que é entusiasmado e tem energia também traz essa felicidade. O entusiasmo, a paixão, e o aluno reconhece isso. Eu sempre brinco que sai pelos nossos poros, né? Um professor flexível, um professor que confia nos seus alunos, um professor ou uma professora. Um professor ou uma professora que deixa que os alunos e as alunas façam suas escolhas, respeite as escolhas, traga oportunidades de escolhas. E, para mim, esse último é o mais incrível. Um professor que demonstra gostar do que faz e de estar entre os alunos. Olha que interessante. A felicidade está totalmente, na visão desses alunos, pelo menos que eu entrevistei, está totalmente atrelada às atitudes e aos comportamentos do professor. Ela não está atrelada a um prêmio, a um brinde, a ganhar alguma coisa, a jogar alguma coisa. Está atrelada a como o professor se relaciona com o seu trabalho, se relaciona com o processo educacional mesmo e se relaciona principalmente com cada aluno, com cada aluna do seu universo. E qual que é o contrário? E aqui, gente, eu faço sempre essa provocação para que a gente desenvolva cada vez mais uma autocrítica e tenha até mesmo a humildade de reconhecer que, às vezes, a gente é cego à nossa cegueira. Existe o conceito de deficit thinking, que é um conceito que mostra o contrário disso. O deficit thinking, está com até um errinho de grafia, eu peço desculpa, é um preconceito que, muitas vezes, professores, escolas ou sistemas têm sobre o potencial de alguns alunos. E isso é frequentemente baseado em raça, classe social e idade. Eu vou dar um exemplo pessoal. Muitas vezes eu pegava turmas de outros professores, e ouvia fulano, ciclano, beltrano, não dá certo, é muito bagunceiro, não vai aprender, é difícil. E eu já entrava na sala de aula sem dar a chance daquele aluno ou daquela aluna se apresentar para mim com um conceito pré-estabelecido. E isso impactava naturalmente a relação daquele aluno com o aprendizado, muitas vezes tornando a experiência deles mais árdua e menos feliz. Existem várias pesquisas de deficit thinking, mas uma que eu gosto muito é uma pesquisa que colocou para professores dois grupos distintos de mulheres asiáticas aprendendo matemática. E para um grupo dos professores, eles falaram assim, olha, você vai dar aula só para mulheres de matemática. Os grupos são totalmente de mulheres. E você sabe, mulher, matemática, é mais difícil o processo. Boa sorte para outro grupo de professores. Falaram, você vai pegar uma turma só de asiáticos para dar aula de matemática. Olha só, só asiático. Você sabe que é asiático com matemática. E aí esse pré-conceito estabelecido fez com que os professores entrassem na sala de aula e fizessem, seguissem o roteiro normalmente, mas sem perceber o quanto as ideias pré-concebidas sobre mulheres e asiáticos poderiam influenciar a sua prática. No final do ciclo, os dois grupos fizeram as mesmas avaliações. O grupo de mulheres teve resultados muito piores do que o grupo de asiáticos, daqueles que foram achando, olhando só para o fato dos asiáticos. E o mais fascinante disso é, quando os professores foram questionados sobre o que eles tinham feito de diferente, a resposta foi unânime. Eu não fiz nada de diferente. Então, a ideia de são só mulheres ou são só asiáticos estava tão forte no inconsciente que fez com que decisões fossem tomadas sem que os professores sequer percebessem que eles estavam acreditando mais ou acreditando menos naqueles grupos. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Então, qual que é o meu recado aqui, final, para a gente? Eu tiro isso de um artigo que eu acho muito interessante, que fala bastante de ensino de inglês, mas eu acho que funciona para a educação, né? Que é um artigo intitulado The Relationship Between Teachers' Expectations and Student Achievement in the Teaching of English as a Foreign Language. Ele é muito focado no ensino de inglês, mas eu vou compartilhar com vocês porque eu acho que ele funciona para todas as matérias. Quatro sugestões para nós, professores, criarmos esse ambiente em que acreditamos mais nos alunos, em que a gente propicia um ambiente saudável, que a gente traga mais felicidade para o processo. Primeira sugestão é mostrar a todos os alunos que você se importa e que você está comprometido com o seu progresso. E aqui é fundamental que a gente reconheça, assim como a gente viu agora a questão de deficit thinking, que ninguém trata todo mundo igual. Todos nós temos algum tipo de viés. Todos nós a gente precisa reconhecer pelo construto histórico e social do qual fazemos parte, que somos influenciados por opiniões, experiências, histórias e aprendizados que fazem com que a gente olhe para diferentes grupos de diferentes maneiras. O primeiro passo para a gente quebrar determinados pré-conceitos é reconhecer que eles existem e que todos nós temos, sim, alguns conceitos pré-concebidos sobre grupos, indivíduos, raças, classes sociais, o que quer que seja. Então, ao mostrar a todos os alunos que a gente se importa, a gente precisa fazer esse exercício, esse compromisso de constantemente se autoavaliar para ver se a gente realmente olha para todos com o mesmo carinho e com a mesma crença de que eles conseguem se desenvolver, chegar lá, aprender. Ouça e valide as opiniões e também os sentimentos. É importante a gente validar, mostrar um respeito pelo que o aluno acha e pelo que o aluno sente. Priorize colaboração ao invés de estimular competição entre alunos. Para quem não me conhece, não sei se alguém já viu alguma coisa minha, eu faço uma campanha sistemática contra a competição na educação. E é impressionante como a gente tem ideias naturalmente competitivas o tempo inteiro. O nosso repertório competitivo é muito rico. E eu sempre faço menção a isso. Aqui eu estou trazendo dois autores que falam sobre isso também, mas eu pessoalmente acredito muito nisso. E, gente, só antes de eu terminar, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário a mais, por favor, agora é a hora de fazer. Eu vou ficar muito feliz de saber como que isso ecoa com a sua experiência ou responder qualquer pergunta. Mas a última sugestão desse artigo, que eu também concordo, é que a gente tem que demonstrar que erros são oportunidades e fazem parte do processo de aprendizagem. Receber e acolher os erros, celebrar os erros. Hoje a gente fala muito de metodologias ativas, a gente fala muito de aprendizagem por projetos, e os erros nessas pedagogias mais modernas, mais contemporâneas, que a gente vem discutindo hoje em dia, são fundamentais para a aprendizagem. Então, mesmo que a gente não esteja trabalhando com uma dessas pedagogias explicitamente, é muito importante que a gente abrace o erro como realmente uma oportunidade e não algo que seja motivo para punição. E deixo aqui o convite para vocês conhecerem um pouquinho de como a gente faz isso no CNA na escola, como que a gente pode contribuir para um aprendizado feliz da língua inglesa, para alunos e alunas que se sintam valorizados e respeitados dentro da sua diversidade, dentro de um processo que os enxerga como indivíduos que podem sempre atingir o seu potencial, oferecendo ferramentas para que esses alunos e essas alunas sejam cada vez melhores, mais independentes, mais autônomos e com muita esperança mais felizes. Que não importa quanto dinheiro você tem, qual a carreira que você escolheu, qual o seu poder financeiro, social. Se você é feliz, se você é pleno, se você é preenchido, é a melhor vida que a gente pode ter. Olha, Adriana, Gisele, muito obrigado pelas mensagens. Fico muito feliz que vocês tenham gostado da minha fala. E, Jana, acho que meu tempo acabou. Vini, está todo mundo... Eu acho que não teve pergunta, teve mais comentário elogiando e concordando, na verdade, com tudo que você estava falando. Basicamente que o ambiente positivo promove relação pessoal e também ajuda na conquista dos objetivos. O pessoal só está parabenizando. Parabéns. Que bom. Eu fico muito feliz. E, normalmente, quem escolhe esse assunto, é porque a gente já tem uma conexão. Então, normalmente, quem opta por falar sobre felicidade é uma educadora ou um educador que acredita na felicidade e se sente responsável por criar esse ambiente, né, Jana? Porque eu acho que esse é o segredinho. A felicidade, o ambiente feliz, tudo isso que a gente falou, nada... Ou melhor, nada do que a gente falou acontece espontaneamente, né? Por acidente. É responsabilidade da escola, da sua proposta pedagógica e de cada educador fazer com que os alunos encontrem a sua felicidade nesse processo, né? Exatamente. É aquilo. A felicidade é um hábito que pode ser construído em casa, mas pode ser muito cultivado na escola, né? E isso é importantíssimo. E aqui a gente também tem mais comentários do pessoal. O Fernando falando. Se o professor se der a liberdade de rir dos próprios erros, já seria uma grande evolução em direção à humanização e felicidade na sala de aula. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom esse comentário. Parabéns, Vini, pela palestra. O pessoal adorou. Obrigado, Jana. Deixo a minha gratidão a todos e quem quiser ficar em contato pode me encontrar também no Instagram, Vini Nobre, Vinícius Nobre. Um carinho enorme do CNA, do CNA na escola, para todos vocês. Jana, muito obrigado. Beth, muito obrigado pela oportunidade. Até mais, pessoal.